O Zé Povo Já sofreu demais Nesse mundo Luta pela paz Que floresça a primavera Nos corações as canções Foram feitas pra cantar E rezar com carinho pra essa terra Pois sente frio e fome Tens medo do próprio homem O Zé Povo Precisa dizer mais Ele não reclama E acha até normal Não esqueça De pôr a lua na cabeça desse filho Quando ele for presídio Pra construir O mundo novo Mãe África 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 Brasil Com atitude Pra música com mensagem Mister Paulo Dionísio Produto Nacional Salve salve grande presença Pode fazer barulho Boa noite 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 Música Paulo Dionísio, muita referência pra mim Obrigado Produto Nacional